E aí, como é que vocês estão? Galera, é o seguinte, vamos fazer o pack open dos empresários free? Já peço vocês aí pra se inscreverem no canal, deixarem o like, me ajudarem a compartilhar esse vídeo, tamo junto. Bora lá, é o seguinte galera, se não me engano eu tô com 3 empresários free aqui, provavelmente vão estar aqui na caixa do colecionador A, National Stars A. Aqui galera, 3 empresários free, um eu consegui na copa do desafio online contra um adversário comum, outra foi naquela copinha do desafio 3 estrelas contra um adversário comum também, e o outro na copinha contra a máquina. 3 empresários free, vamos conferir a caixa aqui, 15 jogadas bola preta, 45 jogadas bola ouro, 90 jogadas bola prata. Aí, destaque principal pro Cristiano Ronaldo, Tony Cross, Harry Kane, Piquet, Lukaku, Kanté, Jay Costa, Royce. Eu queria muito tirar esse Cristiano Ronaldo aqui, porque eu tinha ele transformado em preparador pra aumentar as habilidades do destaque, né? Só que depois disso eu comecei a sentir falta desse Cristiano Ronaldo, esse comum, né, o bola preta normal, porque as habilidades do jogador dele aqui, pedalada simples, chute com peito do pé e tal, são um pouco diferentes da do destaque. Aí eu já até comentei em outros vídeos, como o Cristiano Ronaldo destaque tem o over muito alto, tem partida que ele não joga praticamente nada. E esse Cristiano Ronaldo aqui tava com o over 95, aí eu colocava de CA e ele ficava 96, se não me engano, aí tipo assim, com o over menor ele tava jogando muito mais. Mas vamos parar de enrolação, já vamos pros packs aqui. Já deixa nos comentários aí quem que vocês tiraram nesse pack openings free, quem que vocês tiraram nos destaques da semana, se vocês estão com sorte aí, como é que foi? Jogador livre. Destro, bola ouro. É o sul, zagueirão sul, over 84, se não me engano é jogada Dubai de Munique, né? Galera, é o seguinte, Manchester United fechou parceria com o PES, aí tem boatos muito fortes do Dubai de Munique e da Juventus. Logo, logo mais informações oficiais, mas tá ficando bacana. O PES 2020 já vai contar com o Manchester como parceiro e provavelmente Juventus e Bayern. Manchester já é oficial. Vamos aguardar as novidades, né? Aqui o Sur, Keren e o Van de Bic. Evolui bastante esse Van de Bic, vai ter o nível 66, 21 anos só, né? Joga demais. Time do Ajax praticamente todo, né? Jogadores jovens, todos com futuro brilhante. Vamos abrir mais um empresário aqui. Jogador da Liga Espanhola. Destro, bola preta. Camisa 19 da Zé Madri vai ser o centroavante Diego Costa. Ele mesmo, Diego Costa. Eu gosto muito de jogar com o Diego Costa, só que o nosso já tá no over máximo, né? Aí esse aqui provavelmente eu vou transformar em preparador pra aumentar as habilidades de um novo Legend que a gente pegar com ele especial ou alguma coisa assim. Gostei desse pack e outro. Bola preta, over 87, só que a gente já tem o Diego Costa no máximo, né? Acho que ele tá no over 90. No final desse vídeo eu vou lá na lista dos membros, aí a gente confere nosso elenco e tal. Mas aí a gente vê se o Diego Costa tá no over 90 mesmo. Mas eu tenho com a certeza que tá no 44, barra 44, né? Nível máximo, over 90. Aí aqui ainda vem o Dani Parejo e o Xalove. Tem gente que tem o Xalove de stack, né? Seria ótimo usar esse aqui pra upar o Xalove de stack. Só que eu acabei não tirando. Vamos pro último aqui. Mais um pack free. O bom desses packs também é que ajuda bastante na hora da gente upar algum jogador, né? O legend mesmo que a gente vai pegar vai vir no nível 1, né? Vai precisar de bastante XP. Jogador da Liga Espanhola. Bola ouro destro. Jogador de Sevilla, camisa 12 é o André Silva. Português André Silva, centroavante, perigoso demais, muito jovem. Evolui bastante também. Vamos ver até qual o nível que ele vai aqui. Vai ter o nível 57. Velocidade de explosão já tem 84, 80. Contato físico 83. Boas habilidades, né? Pra um finalizador. Habilidade de jogador. Aí vem um lateral direito e um zagueiro bola prata. Vamos na lista de membros aqui, galera. Dar uma conferida como é que tá o nosso elenco. E mostrar pra vocês também a quantidade de legends. Logo logo a gente vai trazer mais um legend aqui pro... Pro time, né? Aqui, galera. O Maradona. Um legend. Vamos já focar neles aqui pra... Depois eu volto. Pra gente conversar sobre alguns jogadores, né? Aqui tem que ficar esperto pra não pular nenhum. Porque eu não tô vendo a cartinha, né? A cartinha deles é amarelada. Aí, como eu tô vendo aqui pelos nomes, às vezes a gente pula algum. Aqui, nosso segundo legend. O Johan Cruyff. Terceiro, o Dauglis. O quarto, o Gullit. Maldini é o cinco. Tô fazendo a contagem aqui pra gente não perder, né? Zico. Sexto legend. Patrick Vieira não tá no máximo ainda. Dá pra evoluir. Sétimo legend. Baresi. Oitavo legend. Romário por empréstimo. Eu não vou contar. Romário normal. Nono legend. Já até acho que eu perdi a conta aqui, né? Oliver Kahn. Décimo. Mas eu sei mais ou menos quanto que tem no total, né? Aí a gente confere. Décimo primeiro, o Adriano. Décimo segundo, o Denilson. Décimo terceiro, o Roberto Carlos. Décimo quarto, o Beckham. Décimo quinto, o Nedved. Décimo sexto, o Tote. Décimo sétimo, o Skolz. Décimo oitavo, o Cambiaço. Recoba, 19. Zamorano, 20. Dida, 21. O Valter Samuel, 22. Salas, 23. Kluivert, 24. Guiuli, 25. Jokaef, 26. O Petit, 27. Ljudenberg, 28. Lugano, 29. Aí aqui pra baixo não vai ter mais nenhum. Só que no caso, galera, a gente tem 30 Legends. Provavelmente lá no início, eu contei algum... Tipo assim, ao invés de contar dois, eu contei um, né? Vamos aqui no mapinha que fica mais fácil. Aqui, galera, o nosso time Legend tá mais ou menos assim. Romário, Cruyff, Denilson, Maradona, Beckham, Vieira, Patrick Vieira, Roberto Carlos, Valda Samuel, Maldini, Baresi, Oliver Kahn. Aí aqui no banco, Dalglish, Gullit, Zico, Adriano, Nedved, Skolz e Ronaldinho. Ah, no caso eu não contei, foi o Ronaldinho, eu não tô lembrado dele na lista ali. Mas aqui fica mais fácil. 11 titulares e 7 reservas. 18 Legends, né? Aí aqui no banco. O Romário eu não vou contar porque ele já tá no time, né? Aqui é por empréstimo. Aqui quando a gente tiver as cartinhas amarelas, já fica fácil, né? Lá no campo tem 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29 com o Lugano. Ué, eu cismei que eu tinha 30 Legends, será que eu contei o Romário por empréstimo? Lá no campo tem 18, 19 com o TOT, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27. 28, 29. Ah tá, eu tava fazendo conta errada de novo, então eu devo ter bebido, né? E com o Lugano aqui, 30 Legends no nosso elenco. Tem uns que eu queria evoluir, galera. O Paes, aumentar as habilidades e jogar bastante online. Só que logo logo vai sair a demo do PES 2020. Aí a gente vai dar uma reduzida na jogatina aqui no PES 2019, né? O time vai continuar do mesmo jeito. Pra gente jogar no PES 2019. De vez em quando ainda eu dou uma olhada no 18, né? A gente tem um time apelão lá também. Eu vou ver se a gente acha adversário lá pra trazer um vídeo. Pra mostrar pra vocês o time do PES 2018, como é que tá. Porque tem muitos inscritos que chegaram no canal agora no PES 2019, né? Aí eu tava com um time muito bom no PES 2018. Vários Legends também. E eu gostava muito do PES 2018 a questão do campo, né? O campo era grande, as jogadas dinâmicas e tal. O PES 2018 tinha seus erros, mas eu gostava bastante. Aí no 19, o campo, eu já comentei pra vocês, o campo parece que deu uma reduzida. Os jogadores que são mais altos, mais fortes, estão tendo muita vantagem nesse PES 2019. Porque tá meio trombador, né? Eu tô gostando muito do PES 2019, só que tem no online, principalmente no MyClub, tem várias coisinhas que irritam a gente. Mas eu tô gostando bastante do jogo. Só que eu creio que no 20, eles têm que fazer o campo mais espaçado, né? Os jogadores ocupando menos espaço. Pra dar mais ênfase nos lançamentos, toque de bola e tal. Que é o meu estilo de jogo e é o que eu gosto, né? E é o futebol real também. O PES 2019, em algumas partes, ficou muito trombador e tal. Aí tem esses pequenos probleminhas. Mas, eu já falei aqui pra vocês, desde o PES 2015, que é onde foi lançado o MyClub. Eu jogo o MyClub desde o PES 2015. E eu acho que no PES 2017, eu comecei a postar alguns vídeos de combinação e tal. Uma coisa bem amadora. Aí depois a gente foi melhorando. Mas desde o PES 2015, que o MyClub vem evoluindo, né? Foi lançado em 2015, 2006 foi melhor, 2017 foi melhor, 2018 foi melhor. Agora, 2019 foi melhor também. Essa questão dos jogadores de destaque, eu achei excelente. Pena que a Konami exagerou, né? Exagerou, né? Alguns, o over de alguns tá muito alto. E eles tão jogando mais do que os Legends, né? A Konami tem que rever isso aí. Continuar fazendo jogadores de destaque. Só que deixar pra fazer os jogadores de over exagerado, aqueles bugados demais. Deixar pra fazer lá pro final. Tipo esses POTS, né? Aí no início fazer jogador de over mais razoável, né? Tipo assim, o cara tem over 88. Aí faz o POTS dele com over 90, por exemplo. Aumenta um pouco. Ou 91, aumenta 3 de over. O problema é que o cara tem o over 88. A Konami faz o POTS dele over 92. E ainda deixa ele evoluir até o over 98. Aí tipo assim, quem é que vai preocupar em tirar os Legends, por exemplo. Que foram jogadores excelentes. Quem é que vai preocupar em tirar um Legends sendo que tem um destaque bola ouro que chega no over 98. Entendeu? Esse que é o problema. O pessoal tá dando muita ênfase pro destaque. Por quê? Porque a Konami deu muita ênfase pros destaques. Eu não tô criticando ninguém que gosta dos destaques e tal. Mas a culpa é da Konami, né? Colocou as habilidades muito altas. Mas isso aí ela vai vindo com o tempo e vai nivelando. Galera, o hype tá muito alto pra demo do PES 2020. Essas licenças aí tão demais. Manchester United confirmado. E a gente tá ansioso pro próximo MyClub também. Tomara que tenha algumas mudanças pontuais aí. Melhoradas na jogatina online, né? E mais fiscalização contra os jogadores desonestos. Isso aí se a Konami conseguir tirar uma porcentagem alta dos jogadores desonestos. Começar a dar ban e tal. Vai ficar bacana demais. Galera, então é isso. Quem não for inscrito já se inscreve no canal. Deixa o like. Me ajuda a compartilhar esse vídeo. Tamo junto. Falou. E até mais. E aí